Que sentimento é esse que eu estou sentindo? Os meus olhos estão chorando, sinto tanto a sua falta Você se for, não procurou entender Que eu precisava de você pra viver sempre ao meu lado E a dor chegou E me fez ficar assim Sem destino, sem saída Sem caminho pra seguir Talvez amanhã Talvez amanhã Quando ouvir a minha voz Vai tocar no coração E então lembrar de nós E o quanto eu te amo Te amo pra valer Basta até mover montanhas Se você quiser me ver E a dor chegou E me fez ficar assim E me fez ficar assim Vai tocar no coração E então lembrar de nós E então lembrar de nós E então lembrar de nós Aê moçada Cantando apaixonado Cantando música nova E aí E aí E aí E aí